Dando sequência ao nosso programa TVC Agora, nós vamos até Paranaíba porque incêndio em motor destrói carretas estacionadas na BR-158. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos. Três carretas ficaram destruídas após o incêndio que começou no motor de uma delas. Ambas estavam estacionadas às margens da BR-158 em um restaurante, no trevo de acesso à cidade de Lagoa Santa. O fato aconteceu por volta das 3h40 da madrugada de sábado e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, haviam três caminhões estacionados e motoristas dormiam em seu interior. Quando iniciou o incêndio no motor de um dos veículos e rapidamente passou para os outros dois. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que estavam de plantão em Cacilândia, pressionada imediatamente, compareceu ao local, sendo realizado o controle e combate das chamas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Os veículos ficaram totalmente destruídos. De Paranaíba, Jean Martins.